Fala pessoal, hoje estou tendo aqui o prazer de conversar com um cara que conhecia agora, não conhecia, já conhecia a história dele. Estou tendo o prazer de conhecer aqui agora, que é o Romulo Liberato, famoso suguinha, tem 40 anos, 1,96m de altura e é natural de Timóteo. Eu vou ler um pouco aqui do currículo dele, porque é bem extenso. Ele foi jogador profissional durante 15 anos, ele foi campeão da Superliga, campeão sul-americano, vice-campeão das Olimpíadas Universitárias da Sérvia, campeão da Copa da Argentina, campeão da Copa do Rei do Kuwait, campeão iraquiano, ou seja, ele já morou em mais de 50 países, morou em 11 países e já visitou mais de 50 países. É um prazer estar aqui com o suguinha, que currículo invejável, suguinha, prazer, satisfação ter você aqui conosco, aqui no ZUG. E eu estava batendo um papo aqui com o suguinha antes, falei, não, vamos parar de conversar, que eu quero essa conversa diante das câmeras. Primeiramente, por que suguinha? Pergunta que não quer calar. Bom, Lúcio, obrigado pelo convite, satisfação estar aqui, é sempre bom contar um pouquinho da história, relembrar um pouquinho a nossa história. Rapaz, o suguinha vem da Bala Sugos, desde que eu era pequenininho, já fui pequenininho. Já foi pequeno, hein, galera? Então, um vizinho, a Bala Sugos, que é um mascotinho, um menininho, um bonequinho pretinho desenhado na bala, um dia um vizinho viu, falou, ó, igualzinho você, ali, aquela brincadeira, ele ficou, era Sugos, virou Suga, 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 aí eu era o menorzinho da turma na época, aí virou Suginha, aí virou a identidade, até hoje, né? Cara, ele foi o menorzinho da turma, imagina, ele tem 1,96 hoje, mas é isso. Suginha, como é que começou essa sua história com o vôleibol? Ó, o vôlei, eu comecei a jogar vôlei em 92, quando o Brasil conquistou a primeira medalha olímpica. Você tinha quantos anos? Eu tinha 10 anos na época. Então, foi ali no Instinto Alfa, o antigo Alfa, clube Alfa lá em Timóteo, tinha um clube ali pertinho da minha casa, no bairro Olaria, e de brincadeira, comecei a brincar, né, e logo gostei, já tinha uma, já tinha uma bastante experiência na área esportiva, desde dois anos de idade, né, praticando esporte, então, tive uma certa facilidade ali nos fundamentos, e por coincidência, né, depois de pouco tempo jogando vôlei, eu tive um estirão de crescimento, entre meus 11 e 13 anos de idade, eu cresci praticamente, eu cresci mais de 15 centímetros por ano, então, eu fiquei muito grande, estava ali já jogando vôlei, foi só um, é, é, me incentivou mais ainda a querer continuar no vôleibol. Sim, mas e sua família, eles apoiaram naquele, porque em primeiro momento era só um azê, um esporte, igual toda criança faz, e quando foi o momento, você falou assim, agora eu quero profissionalizar, quero jogar Alfa, tem isso como profissão, e sua família, como é que foi nesse, nessa transição? É, dois anos depois, eu lembro que em 94, eu ganhei um, um troféuzinho, né, tinha a festa do atleta, no Alfa, e eu ganhei o troféu de destaque geral do vôlei, que tinha as competições, tinha os jogos e tudo, e aí eu comecei a me destacar e comecei a, estava me dedicando bastante, e não faltavam os treinos, né, tinha uma série de requisitos, pré-requisitos, para eles escolherem o destaque, então, é, assiduidade nos treinos, seriedade, desenvolvimento, a melhora nos fundamentos, a partir daquele momento que eu comecei a ficar mais assim, opa, eu estou gostando disso aqui, e logo em seguida veio o convite para vir jogar na equipe da Cearia, aqui em Patinga, que naquela época a Cearia já era uma equipe federada e jogava os campeonatos mineiros, os campeonatos estaduais. Reveladora de atletas, né? Reveladora de atletas, exatamente. Então, eu vim jogar na Cearia, e aí a partir desse momento foi, comecei a sair de casa, né, chegava a dar aula no sábado, duas horas da tarde eu pegava o ônibus para vir aqui para Ipatinga, e só voltava para casa às 10 horas da noite, então a minha vida começou a ficar muito mais dedicada ao esporte a partir daquele momento, a partir dos meus 12 anos de idade, entendeu? Então, o apoio da minha família sempre foi total, 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 total. Minha mãe, meu pai, meu pai é falecido há muitos anos, mas ele não chegou a me ver jogar como profissional, mas ele foi uma pessoa muito importante nesse processo, ele fez todo o possível, até eu chegar no Minas, meu pai fez todo o possível para que eu realizasse o sonho de ser jogador. Legal, na sua família você é o único atleta? Não, eu tenho um primo que foi jogador de futebol profissional também, hoje moro nos Estados Unidos, a família é grande, né, mas que eu me lembro assim, acho que só nós dois, que fomos lá do esporte. Entendi, aí de lá você jogou, pelo currículo que se morou em vários países, jogou em vários times, então você teve uma grande experiência. Sim, eu falo que o vôlei, muito mais do que o esporte, foi uma ferramenta de desenvolvimento pessoal na minha vida, né? Eu joguei, saí de patinha, joguei 10 anos no time do Minas, foi onde eu me profissionalizei, fui campeão brasileiro pelo Minas, joguei lá com grandes estrelas, o Maurício, o Giba, o Dante, então essa turma da seleção, o Ricardinho, o André Nascimento, depois do Minas eu joguei 2 anos no Sada, era a época Sada-Betinho, hoje o Sada-Cruzeiro, joguei na Uber, no Rio Grande do Sul, e depois eu me transferi para o exterior, né, e no exterior eu fiquei mais de 10 anos jogando no exterior, joguei na Bélgica, Portugal, Argentina, Porto Rico, mas a maior parte do tempo da minha carreira no exterior eu vivi no Oriente Médio, nos países árabes, né, onde eu passei ali 8 anos seguido morando ali na região, em 5 países diferentes. Uma curiosidade, quando a gente vai para fora, né, já fala logo Brasil futebol, né, pra jogar futebol, você foi com o vôleibol, como é que é visto os atletas brasileiros no vôleibol no exterior? O brasileiro ele tem uma aceitação excelente no exterior, tá, e o vôleibol também, nós somos considerados, né, uma grande escola do vôleibol, hoje a Superliga de vôlei, né, ela é considerada o campeonato mais forte do mundo, então o Brasil ele tem um padrão de excelência, né, na formação de atletas de vôlei, então eu sempre fui, tive a felicidade de jogar em lugares que o brasileiro era valorizado, tanto valorizado quanto muito bem aceito por ser brasileiro, por vir de uma escola tão forte que é a escola do vôleibol brasileiro, entendeu? Não, legal. E como é que foi a aposentadoria? A minha aposentadoria, ela foi assim um tanto peculiar, eu parei cedo, né, eu parei com 33 para 34, mas é porque eu estava muito desgastado emocionalmente, sabe, eu decidi parar no voo, durante o voo, depois de uma temporada, eu já não estava rendendo o tanto que eu gostaria, não estava conseguindo me dedicar o tanto que eu estava com dores, né, algumas lesões e tudo, dava para continuar ainda, mas eu não sei, acho que ele estava acostumado com um padrão de resultado acima do que eu estava entregando, e uma questão de um complexo, assim, geral, né, na avaliação geral, a equipe me contratou, eu não consegui dar o retorno que a equipe esperava, entendeu? Então foi eu jogando na Indonésia, eles me deram 45 dias para me condicionar, eu não consegui, aí eu acabei jogando de líbero, primeira vez que um estrangeiro ia jogar de líbero, o técnico falou, eu preciso te deixar dentro da quadra, mas você não está rendendo aquilo que a gente espera, mas então você vai jogar de líbero, então aquilo mexeu muito comigo, pensei, eu não posso mais me vender, como eu estou me vendendo, enfim, peguei o avião no aeroporto lá, durante o voo, falei, não joga, peguei o avião lá, jogador, desci aqui no Brasil aposentado. É, isso é legal, que os atletas, principalmente os atletas de alta performance, de alto rendimento, tem essa consciência, né, no momento que o corpo, a máquina aqui já, tipo assim, já está dando um basta, e eu acho muito legal isso que você falou, a questão de saber que você não está entregando aquilo que você foi contratado para entregar, e você fala, poxa, se eu não, porque não é só você pelo dinheiro, para você você estava recebendo, estava tranquilo, mas eu não estou entregando o que eles me contrataram, então muito bacana essa atitude, essa postura, e o que acontece? Depois que encerrou, que chegou aqui o aposentado, não parou aí. É, aí... Aí uma nova história. Aí que eu brinco com os meus amigos, falam, vocês que estão aí, vocês aproveitem, que a vida real aqui é cruel. É. O André Heller tem uma fala, que é muito interessante, ele fala que o atleta do alto rendimento, ele morre duas vezes. Primeiro ele morre como atleta, e depois ele morre como ser humano, né? Então, eu, na minha cabeça, eu realmente decidi, porque eu entendi que chegou o meu momento, então eu parei, e eu busquei sepultar o atleta dentro de mim. Tanto que eu fiquei os meus primeiros seis meses e não fiz nenhum abdominal. Aí eu falei, eu vou agora curtir minha vida, aquilo que o esporte não permitiu, mas aí começa uma nova história, né? com quase 35 anos, você entrar no mercado de trabalho. Então, eu busquei a via de empreender. É, eu fui buscando uns caminhos alternativos. Trabalho, desde então, na área de comércio exterior, consultoria em comércio exterior, e na área de consultoria esportiva e gestão esportiva, né? Desenvolvimento de projetos sociais, de projetos de alto rendimento, consultoria em agenciamento de atletas. Então, esse é o trabalho que eu vou fazendo. Então, por isso, assim, a minha vida, ela é bem dinâmica, eu gosto. Eu passo um tempo aqui no Brasil, um tempo nos Estados Unidos, às vezes em alguns outros lugares, por causa que eu faço essa conexão entre minhas duas atuações, no comércio exterior e na área esportiva. Legal. E sobre o projeto social? O projeto social é uma realização muito gratificante, né? Ter retornado para Timóteo e ter tido a possibilidade de iniciar o projeto social. Eu tenho um grande parceiro, que é o Turticon, amigo de infância, ele é o proprietário, é o presidente da empresa Sucataz, que é a mantenedora do nosso projeto, né? Eles que viabilizaram essa possibilidade de execução do projeto social. Então, nós já completamos um ano de existência no projeto social, no bairro Recanto Verde, em Timóteo. E é o primeiro núcleo que nós abrimos agora. Nós já temos o segundo núcleo, que é no Cachoeira do Varo. Estamos indo para o terceiro e o quarto núcleo, no bairro Anamora e no bairro Bela Vista, lá em Timóteo também. E o projeto social é uma realização, assim, aquela de gratidão ao que o vôleibol proporcionou na minha vida, devolvendo. O que a vida te deu. Exato. E hoje, de morta, eu estou na coordenação de três projetos que eles são conectados. Que é o projeto de alto rendimento, a equipe Assisita Vôlei. Nós jogamos há três semanas atrás em Telflotone, na sua terrinha. Pelo terceiro ano seguido, nós jogamos o Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão, que é conhecido como a Superliga C. É um projeto hoje consolidado e reconhecido no Brasil. E o nosso projeto tem uma característica que a gente, como nós não somos uma grande equipe, nós não temos a capacidade financeira de contratar jogadores, a gente faz uma contrapartida. Então, muitos jogadores que estão ali, talvez, desanimados, morrendo o sonho de viver a realidade do esporte de alto rendimento, a gente busca resgatar esses atletas e, através da participação aqui da nossa equipe, colocá-los no mercado novamente. Então, nós já temos nove atletas hoje que passaram na nossa Exita, que estão jogando aí no mundo, na Europa, no Oriente Médio, em faculdades nos Estados Unidos. Então, hoje é um projeto que foi audacioso e que começou na pandemia, o presidente do Assisita, o Carlos Eduardo Guter, tendo uma atitude muito corajosa, ele bancou, abraçou para fazer o projeto e hoje está aí o projeto que já é reconhecido no Brasil inteiro. Legal demais, sabe, que é daqui do Vale do Aço. E para quem quer participar desse projeto, quais são as formas? É só criança, tem adulto? O projeto do alto rendimento é um projeto que a gente faz avaliação para integrar na equipe, porque a gente busca os resultados mais precisos. Só que aí, através desse projeto que foi o gatilho, onde iniciou todo esse movimento do voleibol, e a gente fala que é um movimento que ele conectou o Leste Mineiro inteiro. O Teoflotone só aconteceu pelo segundo ano em seguida, a Superliga, sei lá porquê, nós começamos esse movimento aqui, fomos fomentando toda a região, mas nasceu através disso, lá dentro do Assisita, a escolinha de voleibol, que é o SUGBOL, o Vôlei Academy, que eu sou coordenador também, nós estamos lá com cinco turmas hoje, temos turma de crianças, adolescentes, adultos, adulto misto, turma da manhã, e na turma da noite temos o adulto e o máster feminino, entendeu? Então, é só procurar, tem o Instagram, que é o SUGBOL, é o SUGBOL, que é o projeto social, e o SUGBOL Vôlei Academy, que é a escolinha de vôlei. É só procurar a gente lá pelo Instagram, que a gente dá as informações lá para poder participar do projeto com a gente. Legal demais, legal demais. Suginho, quero te agradecer, te dar os parabéns, cara, pela sua história de vida. Obrigado. Tanto como atleta, e hoje como empreendedor, com os projetos sociais, parabéns mesmo. Mas você com essa história aqui, que é uma história que muitas crianças, jovens vivem, que é o sonho, né? Às vezes se tornar algum profissional, ou se tornar algum atleta, queria que você deixasse uma mensagem para essa galera que está aí agora, que está começando, você que saiu ali de um sonho, de uma brincadeira, foi aí para tantos países, tornou referência, jogou com grandes atletas, né? O que você pode mandar de mensagem para essa galera? A mensagem, eu utilizo a minha própria história como mensagem, né? A gente nunca sabe exatamente o que o futuro nos aguarda. Mas uma coisa que eu tenho certeza é que, se você acredita em algo, né? Que seja um sonho, que seja algo que você vislumbra, é se dedicar de verdade. A partir do momento que eu me dediquei, que eu dediquei, que eu assumi o compromisso primeiro comigo, e depois com aqueles que estavam ali investindo em mim, acreditando em mim, os resultados foram consequências apenas disso. Então, acredite, tenha um sonho, corra atrás dele, né? Não deixe que as críticas te façam desanimar, não deixe que as críticas te tirem da rota, daquilo que você acredita. Se lá na frente, se não der certo, aquele caminho que você criou, ele vai com certeza ser base e fundamento para outra atuação, né? Porque o esporte, principalmente, ele te ensina muitos princípios de vida, como aprender a conquistar resultados expressivos, vitória, mas também saber analisar a derrota, como por que você perdeu, se respeitar, o respeito ao outro, respeito a regras, enfim. São muitas coisas que você ganha dentro do esporte. E do esporte você extrai para a vida. Então, a mensagem é essa. Se você acredita, vai, corre atrás, se dedique, que lá na frente, se não der o resultado esperado, você vai, pelo menos, olhar para trás e dizer, eu dei o meu melhor. E aquele, o dar o seu melhor, vai ser um ensinamento para a vida toda. Legal. E, pessoal, quando a gente vê um atleta de alto rendimento, a gente enxerga aqui muita renúncia, muita renúncia para chegar, alcançar o que ele alcançou. Então, a vida é isso. É foco, é renúncia. Muitas pessoas vão te criticar, vão tentar tirar do foco, como ele falou, mas é isso. É manter o foco, renúncia mesmo, em prol dos seus objetivos, dos seus sonhos. É isso aí. Suguinha, brigadão demais, é um prazer. Não vamos perder contato. Já marcamos aqui um joguinho aqui de picobol. Picobol. Foi proposital sentar aqui, porque eu não ia ficar do lado dele em pé, não ia mesmo, porque o cara é gigante. Gigante. Mas, cara, obrigado. Com prazer ter você aqui. Satisfação é minha. E vamos manter contato. Vamos lá. Tá bom? Beleza. Tamo junto. Valeu. Galera, assim encerramos aqui essa entrevista com esse grande atleta, essa grande pessoa, esse grande ser humano, Suguinha. Então, aguarde os próximos programas e tamo junto. Zug! Conteúdo o tempo todo. Valeu!